Vítico diferente, sempre igual Vá e apresenta o Pai Teu Deus que chegou no Natal E junto a sua luz Quando Deus me ver fica liberto E assim repetimos amor Vá e apresenta o Pai Nós vamos derrubar Este é o Físio de Jesus O que Deus me ver fica liberto O que Deus me ver fica liberto O que Deus me ver fica liberto Nós temos uma manhã que se levanta Nós temos um verde falso E pode se ouvir O Espírito está aqui Deus está aqui. Aqui ele está, que não serve como é, Maria, que se revelou no lugar, não serve como eu te falo, pode, meu filho, amém. Salve, rainha! Salve, rainha! Salve, rainha! Tanto que nós precisamos para que o Deus acontecesse, nos apoiou, publicamente, a hora do Senhor e que Deus o pague. Temos aplicado o carro, mas nem tudo. Opa, esqueci. O que? Estou filmando. Pode ir.